A Expo Fácil, Cantanhete, 25 de Julho, a 3 de Agosto. Passam aqui nestes 10 dias e, portanto, é um público muito grande. E, portanto, a partir desta montra, atividades e negócios se fazem. Mas depois tem uma outra dimensão muito importante, é que estas pessoas todas juntas, quando dão com as suas atividades, podem aprender umas com as outras. Quando as comunidades se juntam e as empresas se aproximam, e, às vezes, empresas com entidades sociais, educativas, nascem ideias novas. E essa é outra coisa. Essa é, talvez, a coisa mais importante que nós temos que fazer para fazer o nosso país crescer. É criar, inovar, acrescentar valor, procurar ser criativo e inovador. E eu acho que espaços como este são uma ótima base para isso se fazer. Eu acho que essa é a outra mais-valia muito importante desta feira.